Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo? Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu vou apresentar para você os novos discos que chegaram para mim e por uma questão de facilitar o recebimento desses discos, a gente acabou mandando esses pacotes para um outro endereço, o endereço da princesa e eu fiquei naquela ansiedade para ver logo essa pacotada de vinil que chegou para mim. A ansiedade e a curiosidade foi tanta que não me deixaram esperar o momento para abrir os pacotes aqui, de uma certa forma foi bom que eu já organizei os vinil, então eu vou apresentar para vocês hoje os discos que chegaram para mim aqui. A gente vai começar primeiro com dois clássicos, Santa Esmeralda, Don't Let Me Beamer, Sandestu, ela que foi a vice campeã no top 10 de 77. Aqui a gente tem o disco do Patrick Hernandes, Boy To Be You Lie, que também foi a vice campeã do top 10 de 79. Mais um clássico aqui ó, novela Água Viva Internacional de 1980, com esse disco eu entero 25 discos de novela trilha sonora internacional. A gente tem o símbolo da Tina, Crazy For You, esse disco é engraçado porque essa música, eu conheci ela recentemente vendo o vídeo da Tina, me apaixonei, é uma música muito boa e coincidentemente encontrei o disco também aí, e já encomendei, tá aí, Tina, Crazy For You. Aqui a gente tem o Magazine, Solte Meu Nariz, uma música nacional pouco conhecida, que para mim eu considero uma das melhores músicas nacionais de todos os tempos, tá aí, raridade, pouca gente conhece. aqui Sabrina, All For Me, eu acho incrível o vídeo dessa música, tá aí, muito bom, assistam depois aí. Sabrina, na sequência tem o Falco, Rock Me Amadeus, uma música que tocou muito nas rádios nos anos 80, que também tá no top 10 aí, muito bom. E a gente tem aqui o single da Madonna, Time To Dance, esse single ele, pra quem viu aí o vídeo do discografia da Madonna, esse single ele faz parte, né, daquela parte da Madonna onde ela gravou com o Otton Vorver, né, antes de partir pra carreira solo dela mesmo, né, é um single também bem raro. E agora nós vamos com os singles do Pet Shop Boys, primeiro tem aqui Subúbia, Loves Come Quickly, Pet Shop Boys, e esse aqui que é o mais recente deles, né, de 99. E aí a gente tem aqui mais alguns singles da queridinha dos anos 80, né, Sonia, Listen Tio Har, mais um dela, Count to Half Minutes. E agora tem duas cantoras que elas têm uma curiosidade, a Kiliminog e a Gloria Estefan. Até esse momento eu não tinha quase discos nenhum de Kiliminog e Gloria Estefan, no entanto agora chegaram a esse aqui, que esse aqui é o álbum dela, que completa a minha coleção de álbum da Kiliminog e alguns singles também, de Locomotion, que a gente tem o Good To Be Certain, Hand On Your Heart, todos esses singles dos primeiros discos, né. Agora, Genesepa Porquá, temos esse aqui, ó, muito bom, Depth Seitat, Rich na Gloria Estefan, esse, inclusive, é álbum duplo, né, esse é um single álbum duplo, agora Estefan, ainda temos mais esse aqui, e Turn To Be Around, do filme Especialista. Esses dois últimos discos aqui, eu deixei eles por último, porque são considerados discos especiais, né, e são esse aqui, da Gloria Estefan, Into the Light World Tour. Na verdade, né, a gente, todo mundo, eu acho que já chegou um dia e pensou assim, como seria um CD em tamanho de vinil, né, que coisa engraçada que seria, curiosa, e nem tanto a gente tem esse aqui, ó, olha só, na verdade, na verdade, ele não é nem um vinil e nem um CD, ele é o Laser Disc, né, que ficou muito pouco conhecido, entendeu, mas que eu queria ter um dele pra curiosidade, né, ele é um disco grosso, mas me surpreendeu bastante. E a outra surpresa é esse aqui, é um vinil que é o Picture Disc, ele não é aquele vinil no pigmento preto, não, né, ele é isso aqui mesmo, ele não tem capa, ele é figura, é um desenho mesmo, a agulha vai tocar aqui em cima mesmo, entendeu, ele é bem firme também, bem, a textura é bem diferente dos vinis tradicionais, né, dos discos normais aí que a gente tem costume de ver. Então esses dois são especiais por isso, eles têm características bem diferentes de tudo que a gente tem aqui hoje. Valeu, pessoal, esse é o vídeo de hoje, pra mostrar os novos discos que chegaram pra mim, espero que tenham gostado, a gente tá planejando mais vídeos aí, sempre mostrando músicas de boa qualidade, coisa da música boa, enfim, é isso aí, eu agradeço e até a próxima, valeu!